Muito obrigado Entrol, graças a você viemos parar na Antártica Eu não tenho culpa, se você é um péssimo escudo Jorge E agora, como vamos ficar aqui? Se ficarmos vamos morrer congelados Eu tive uma ideia, que tal eu abrir a sua barriga com uma faca e me aquecer dentro dela? Ah é Tro, e como eu vou me aquecer desse jeito espertinho? É um sacrifício que você terá que pagar para manter o poderoso Trol aquecido A resposta é não Trol Que merda Jorge, era um ótimo plano Não era não Então fazer um casaco de pele com a sua pele Jorge também está fora de cogitação não é mesmo? Sim Trol E tudo culpa do maldito hambúrguer com patas idiota que nos mandou para esse freezer aqui Eu queria dizer isso na cara daquela vaca gorda Então você está com sorte Trol E se aqui está frio demais eu posso mandar os dois para um lugar mais quente Jorge, estou morrendo de calor, por favor me abana Ah, vá a merda Trol O que é 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 que é